O nosso estado é o terceiro maior produtor nacional de cebola. Só no litoral sul, a produção representa mais da metade desse total. E para valorizar a cebolicultura da região, foi desenvolvido o PAA Sementes, com os produtores de São José do Norte, Tavares, Rio Grande e Mostardas. O projeto faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Os produtores de cebola de Tavares, São José do Norte, Rio Grande e Mostardas, receberam mais de 500 quilos de sementes orgânicas. O benefício foi do Programa de Aquisição Alimentar do Governo Federal. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que é executado em parceria com a CONAB, Secretaria Especial de Agricultura Familiar da Casa Civil da Presidência da República e o Ministério do Desenvolvimento Social. O PAA se divide em diversas modalidades, entre elas o PAA Sementes, que consiste na aquisição de sementes por parte do Governo Federal e doação dessas sementes a agricultores familiares, com o intuito da produção de alimentos de algumas culturas. Nesse caso específico aqui da região, dos municípios de Mostardas, Tavares, São José do Norte e Rio Grande, nós estamos atendendo uma demanda do subcomitê de cebola, dos produtores de cebola dessa região. Com recursos do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, através da CONAB, nós adquirimos 570 quilos de semente. Essas sementes serão distribuídas entre esses produtores gratuitamente, com o intuito de fomentar a produção da cultura no local. Estima-se que o potencial de produção com essas sementes chegue a mais de 7 mil toneladas de cebola. Só a região produz mais de 50% da cebola do estado. E, dada essa importância, a Emater foi uma grande parceira da iniciativa. O Rio Grande do Sul é um estado que depende 40% diretamente da agricultura no estado. Indiretamente, é mais 20%. Então, 60% do estado depende da agricultura. E o cultivo da cebola, principalmente nessa região, é uma atividade que economicamente movimenta todos os municípios. ativamente, na família, produz muita renda. Ainda, pelo preço, não está a tomoa. Mas nós temos que recuperar isso. Então, fazer o quê? Fazer com que o produtor tenha uma agregação de valor na propriedade, industrializando esse produto aqui mesmo, em Tavares, na região, no litoral, podendo agregar valor na propriedade. E qual foi a atuação do Emater para que essa iniciativa fosse possível? O levantamento, a ação técnica junto aos nossos produtores, quantos produtores necessitariam da semente, o cadastramento de todos os produtores. Mas também, logicamente, com a ação técnica em seguida agora, no manejo, no plantio, primeiro no canteiro, depois do canteiro para a própria lavoura, digamos, passar de um, dois, três hectares em cada propriedade. O manejo durante o cultivo, o manejo na colheita, e também ainda é um gargalo a questão do armazenamento adequado. Porque no armazenamento, muitas vezes, você perde muita cebola. Então, nós temos que também trabalhar fortemente nesse ano, quando chegar a colheita, para termos uma atividade forte no armazenamento. Porque a gente depende da cebola aqui em Tavares. Aqui, o nosso maior emprego é a cebola. A fonte de renda aqui é a cebola e o camarão. Eu acho que ajuda muito a gente e para a nossa comunidade aqui, que é pobre. Isso aí é muito importante para o povo tavarense. E o norteense, mostardense também, ajuda muita gente. E não só a agricultura familiar desses municípios foi atendida pelo programa. As sementes, fornecidas pela Bionatur, são de pequenos produtores. A Bionatur é uma cooperativa dos agricultores assentados do MST. Ela iniciou em 97, então esse ano nós já estamos completando 20 anos de história da cooperativa. Hoje nós temos 17 agricultores produzindo sementes de cebola nos municípios de Candiota, Ulha Negra e Pinheiro Machado. E Pedras Altas também. Hoje tem um grupo produzindo sementes de cebola. O PA é extremamente importante. É uma das políticas que chega direto no agricultor. Então ele é fundamental, principalmente para a cooperativa, que a gente não tem capital de giro para estar adquirindo as sementes do agricultor. Essa ação da Conab nos possibilita essa questão do pagamento da semente em uma condição muito melhor e muito mais rápida do que nós sairmos para o mercado e vender a semente, enfim, até conseguir pagar o agricultor novamente. E agora é projeto do governo do estado tornar a iniciativa permanente na agenda de políticas públicas. Eu acho que isso foi um fruto importante de uma demanda dos agricultores, uma construção que o estado articulou junto ao governo federal e uma participação muito importante da Casa Civil, da Presidência da República, o qual entendeu a importância de quanto traz de benefício aos nossos produtores dessa região que hoje tem uma forte monocultura em cima da cebola. Então esse programa traz muitos benefícios para que os agricultores possam ter a sua tranquilidade de ter a sua semente e aí depois realmente com uma política integrada que o estado quer fortalecer cada vez mais de agregação de valor a essa matéria-prima e apoio técnico através da Emater, que já faz um belo trabalho, isso compromete cada vez mais o estado a estar cada vez mais próximo ao setor primário e aqui em especial os agricultores de cebola que nessa região aqui, Tavares, Mostarda, Rio Grande, São José do Norte, aí produz mais de 50% da produção de cebola. Quanto melhor for a agricultura, quanto mais políticas de estado nós tivermos, estar mais próximo para atender essas demandas com capacidade técnica, com inovação, com empreendedorismo, nós vamos cada vez mais aumentar a renda. aumentando a renda, o estado consegue atender essas necessidades que são importantes na qualidade de vida das pessoas.